As dicas de hoje vão te ajudar a dominar o TEAP. Olá pessoal, no vídeo de hoje irei te dar dicas muito preciosas para que você consiga fazer o seu melhor na proficiência de inglês, queridinha por alunos ingressantes na pós-graduação. Quem não conhece essa prova de proficiência em inglês, ela é muito utilizada por vários programas de pós-graduação e geralmente é a queridinha dos alunos, pois ela só avalia uma das dimensões de inglês, a leitura, a interpretação de texto. Portanto, acaba sendo uma proficiência mais fácil do que as outras. Se quiser saber mais sobre a prova do TEAP, clique aqui, que no nosso primeiro vídeo desta série, Tiago te explica como funciona a prova como um todo. No vídeo de hoje, nosso foco é explicar os seis tipos de questão da prova e mostrar questões-exemplos de cada um desses tipos. Vai estar tudo mastigadinho, então atenção, caneta, papel na mão que vamos ter diversão. Então vamos começar. Primeiro tipo de questão é a questão de localização de informação. Geralmente, a primeira questão de cada texto é de localização de informação. E já vou começar dando uma dica meio de louca aqui, ó. Pule essa questão. Isso mesmo. Deixe ela para fazer no final como última questão desse texto. Fazendo isso, fica muito mais fácil de localizar a informação, pois ao longo da prova você vai acabar lendo o texto todo e já terá uma boa ideia de onde está a informação que estão te perguntando. Só não esqueça de voltar na questão e fazer ela. Não vão me deixar essa questão em branco, hein? Ah, e fique até o final do vídeo, pois teremos duas dicas bônus. Uma bônus que irá te fazer ganhar muito tempo na prova e você irá até achar que duas horas é muito tempo. E a outra que irá te ajudar na prova como um todo. Segundo tipo de questão, compreensão de vocabulário. Você já reparou que ao colocar uma palavra em inglês sozinha no Google Tradutor, aparecem inúmeras traduções? Porém, quando você coloca uma frase, aparece só uma. Se não reparou, vai lá testar. Eu vou ficar aqui esperando, ó. Voltou? Ótimo! Viu o que eu te falei? Então, isso acontece porque o inglês é uma língua contextual. Ou seja, para realmente entender algo, nós precisamos do contexto, pois sem ele as palavras podem significar muitas coisas diferentes. E algumas vezes até opostas. Mas, Karine, o que isso tem a ver com esse tipo de questão da prova? Tudo, meu filho! Nesse tipo de questão, eles estão te perguntando qual palavra tem o significado mais próximo da palavra destacada. Porém, é do uso daquela palavra no texto em questão. Preste muita atenção nisso. Mesmo que você conheça a palavra, não marque alternativa alguma até ver se a tradução que você conhece da palavra encaixa na frase. Se encaixou? Ótimo! Só ver qual alternativa mais se aproxima da tradução que você conhece. Mas, Karine, e se a palavra que marcarem eu não fizer a menor ideia da tradução? Calma, jovem! Mesmo assim, tem uma dica que pode te ajudar. A melhor coisa a fazer é ver qual das alternativas você acredita que melhor encaixa no local da palavra destacada. Mesmo sem saber o significado dela. Pode acontecer de você ficar entre duas alternativas. É melhor você ficar entre duas alternativas, pois é 50% de chance de você acertar o seu chute, do que ficar entre as cinco alternativas, não é? Então, melhor! Terceiro tipo de questão, referência pronominal. Ó, que nome bonito, hein, gente? Penso que é. Veja que o nome bonito já nos indica que esse tipo de questão é o terror da galera. Porém, é o que eu mais tenho dicas que podem te ajudar. Esse tipo de questão é resolvido em três passos. Primeiro, verifique quais palavras das alternativas estão escritas antes do pronome destacado. Ao utilizar um pronome para se referir a algo, nós temos obrigatoriamente que já ter falado esse algo antes do pronome. Portanto, se alguma alternativa estiver após o pronome, pode descartar ela sem dó. Segundo, esse pronome é utilizado para coisas no singular ou plural. Isso mesmo, se o pronome utilizado for um day, por exemplo, ele está no plural. Portanto, não pode estar se referindo a alguma coisa única. Com isso, você já irá eliminar mais algumas alternativas. E terceiro, perguntar ao pronome. Agora não tem mais jeito. Você terá que ler a frase, pelo menos algumas palavras anteriores e posteriores ao pronome, e perguntar quem, o que ou algo do tipo. Lembrando que a resposta deve ser alguma das poucas alternativas que restaram. Agora, antes de te falar os próximos tipos de questão, eu tenho que te dar essa dica bônus, que serve para a prova como um todo. Nessa prova, como na maioria das provas teste, é muito mais fácil achar a alternativa errada do que a certa. Como assim, Karine? Simples. Vá comparando alternativa por alternativa e tentando achar a bobagem que a alternativa está falando. No geral, é mais fácil achar a bobagem do que o certo, porque o certo costuma ser escrito de maneira meio confusa. E é difícil você conseguir afirmar que uma alternativa está certa. Porém, ao identificar uma bobagem, é fácil de afirmar que a alternativa está errada. 4 e 5. Compreensão detalhada. Esses dois tipos de questões irei comentar juntas, pois as técnicas de resolução para esses dois tipos são as mesmas, só mudando o tamanho do trecho que você irá ter que avaliar, sendo um trecho pequeno, quando estiver se referindo a uma sentença, e um trecho mais longo, quando for do parágrafo inteiro. Para resolver esses tipos de questões, o maior segredo está na dica bônus anterior. Leia alternativa por alternativa e vá identificando os erros. Tente eliminar quatro alternativas e não achar a alternativa correta. Isso pode parecer contra-intuitivo, eu sei, porém funciona, e funciona muito bem. No geral, nesse tipo de questão, existem dois erros mais comuns nas alternativas, e eles são Inversão de palavras. Algo como se era para ser alto, eles colocam algum sinônimo de baixo. Grande, pequeno, produção, orgânica, produção corporativa, e por aí vai. Falar algo que não está sendo comentado no trecho ou parágrafo destacado, ou até mesmo no texto. Tome muito cuidado com o conhecimento prévio. Muitas vezes achamos que algo está escrito ali, porém não está. Tem que prestar muita atenção. Após eliminar as alternativas erradas, você ficará com uma ou duas alternativas para averiguar qual está mais correta. Verificou qual está mais correta, sem falar nada errado ou contraditório ao texto, pode marcar na confiança. Aproveita que ainda está por aqui, e se achou que esse vídeo te ajudou em algo, se inscreva no canal, dá um gostei aqui no vídeo, e ativa o sininho da notificação, para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Vamos para a dica bônus número 2. Comece a fazer a prova pelas questões e não pelo texto, pois conforme você for fazendo as questões, você vai fazendo a leitura direcionada do texto, já focando em responder a pergunta, e com isso ganha muito tempo, pois você acaba não precisando ler o texto todo diversas vezes. E vamos para o número 6, ideia principal. Bom, agora vamos para o último tipo de questão da prova, ideia principal. Nesse tipo de questão, se torna ainda mais importante a dica bônus 1, pois você irá ter que ir eliminando alternativa por alternativa, até conseguir ficar com só uma. Para fazer isso, eu não recomendo que você leia o texto todo novamente, e sim que vá verificando alternativa por alternativa o que ela está falando, e faça a leitura direcionada do trecho que está falando algo similar ao da alternativa. Outra coisa muito importante é que se você tiver em dúvida entre duas alternativas que estejam falando quase ali a mesma coisa, marque a alternativa mais ampla, porém que não saia do escopo. Como assim não saia do escopo? Então vamos dizer que no texto falou das vantagens e desvantagens da cultura do milho nos Estados Unidos, e apresente duas alternativas, como benefícios e desafios da cultura do milho no mundo, benefícios e desafios da cultura do milho nos Estados Unidos. Como no texto todo só falaram dos Estados Unidos, e não falaram de nenhum outro país, a alternativa que falou do mundo é mais ampla, porém saiu do escopo do texto, portanto estaria errada. Bom gente, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas, se gostou comenta aqui embaixo, hashtag gostei, e bora dominar o TEAP. E você já sabe, just keep it fun. Se quiser saber mais sobre a prova do TEAP, clica aqui. Ah, aqui. Ai meu Deus, do seu lado que clica, meu Deus, aqui, aqui. Ah, vai clicando aí meu povo, vai dar tudo certo. Então...